Olha só pessoal, que oportunidade de ouro aqui, pessoal, brusinhas aqui, a partir de 7 reais, pessoal, isso à vista, no atacado caiu pra 6, quer saber os 6 eu vou passar pra vocês, o telefone escolhido pra vocês tá aqui, 8-1 Pernambuco, 9 na frente, 93-41-43-40, olha só que maravilha aqui ó, o mais lindo do que o outro, as brusinhas aqui se imprimem, linda, maravilhosa, passando com o carro pra vocês observarem, muito bonito, se imprimem, deixou a parte aqui ó, com diversos personagens, como vocês estão observando, marcas diferenciadas, que fica ao gosto pra vocês aí, decidir a que vocês vão querer levar pra casa, temos tanto ela com manga comprida, com manga curta lá, lá em cima, que vocês estão vendo aqui embaixo, tanto pra meninas, como pra meninos, diversas cores, tela rosinha aqui pras meninas, de manga comprida, tem pra meninos, amarelo, vermelho, azul, preto, todas as cores, e também pessoal, a gente tem esse shortinho aqui ó, que simplesmente maravilhoso, um shortinho aqui, no moletom pessoal, coisa boa, temos ele liso e temos ele com essas, quiquinhas, como que é o nome desse tecido meu pai? Isso aqui, ele é moletom estampado, moletom estampado, show de bola, aí tem no cantoio e tem lá dois, aí então o senhor tem os três números dele? Tem, PMG, PMG, pronto, excelente, até 8 anos, 100 reais, até 8 anos, o infantil, pessoal, olha só que bonito aqui ó, simplesmente um espetáculo aqui, temos esse shortinho jeans aqui pessoal, que é muito lindo, até 10 anos, até 10 anos pessoal, a gente veste, tem outras cores pai, fora ele? Tem, tem outro modelo aí, outro modelo e outras cores também, pronto, só short ou tem saia também? Só short, só short, pronto, pronto, excelente, pessoal, olha só, muito bonito aqui, muito bonito mesmo, show de bola, pessoal, então é isso, pai, a partir de quantas peças, pedindo pra entrega? 20 peças a gente já entrega na execução, 20 peças já estão entregando, pronto, excelente, Então pessoal, tá aí, ah, eu esqueci um detalhe, o que esse senhor trabalha nessas bruxas? Agudão fio 30 Agudão fio 30 Qual é a de 6 aqui, dessas aqui, me diga aí? Todas essas de cima é 6 6 Só a mangalona que é 7 reais Que é 7 reais, pronto, então tá aí pessoal, a partir de, repete? 20 peças já entrega na execução 20 peças estão me entregando, pessoal, então tá aqui A numeração nossa tá aqui, pessoal, aqui, rota kits, pessoal, moda infantil, multimarcas, de 6 a 7 reais, olha só, é pessoal, olha só, no setor azul, rua H, o box aqui é o 21, 22, calçado amigo Arraes, no antigo Poeirão, telefone que eu escolhi, é 8, 1, Pernambuco, 9 na frente, 93, 41, 43, 40 Poacry, a gente envia Poacry É, acabou de Poacry Poracry Bóris cantos do meu Brasil, aqui a gente tá enviando, né pai? Pessoal, isso daqui, pessoal, já é pra entrega, ó, tá vendo? Já vai pra entrega, porque pediram a gente, então não perde tempo não, que a gente envia aqui os quatro cantos do meu Brasil Pessoal, comprar o pedido e estuda através desse contato, pra engarrar o cara do nosso conhecedor Leva esse link pra quem tá começando a montar sua loja, ganhar seu dinheiro E é claro, ligar pra gente sempre, como eu sempre falo, a gente é fábrica oferecer brusinhos aqui de 100 reais 100 reais, pessoal, vocês sabem que não paga nenhum café, né? Mas aqui a gente entrega a mercadoria pra vocês, mesmo que não é aqui temos shorts, camisas brusas em diversas marcas de tamanho, então não perde tempo não e vem pra cá que você vai ser feliz aqui temos shorts nudinhos, tem no moletom tem brusinhos com manga curta e manga comprida, num precinho excelente, ótimo, demais